Música Não está a resultar, mas não é a forma de equipa jogar é simplesmente o momento de decidir é mais mental do que propriamente tático vocês não conseguem perceber isso? o problema é que agora o chinês deu-nos um mês um mês, duas semanas foi sem jogos ué, como é que eu vou recuperar? eu acho que se a gente perder agora este jogo com o Norwich acho que vamos de vela vamos de vela e os objetivos estão completamente na mão se eu não ganhar os jogos todos até o final eu acho que ainda temos margem mesmo perdendo com o Newcastle temos margem ainda para se ganharmos a partida agora as coisas enganarem mesmo mesmo com competições europeias não está fácil de acreditar isso aí mas é possível agora, para estes últimos 5 jogos nós não vencemos nenhuma partida e basicamente nós estamos tipo a uma derrota de... pedimos desta para melhor sermos despedidos do overhampton depois de 3 épocas de trabalho a montarmos de facto uma boa equipa e temos equipa para muito mais mas as coisas não têm saído então faz parte da vida de um treinador, não é? às vezes temos que perder depois podemos ganhar mas os chineses já estão fartos de mim então ou ganhamos, ou ganhamos ou então o nosso futuro neste save passa por outros ars começa bem o Pedro Neto vamos jogar então contra o Norwich Norwich de Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius atenção, dupla aqui ex-Benfica como é que é o meu conto de Xami para a Ete eles perderam o o jogador deles, amigos a estrela lembram-se do era o Buendia Buendia será que venderam? ou está lesionado? olha o overhampton Pedro Neto lindo da bola para a esposa muito grande defesa e é isto e é isto os últimos tempos do overhampton muitas oportunidades pouca assertividade trabalhámos muito esta semana estas duas semanas agora esta paragem que houve das seleções o treinador esteve aí muito focado no treino capo infinito foi de férias uma semana e meia e regressou e agora está pronto para levar esta equipa ao sucesso novamente nós precisávamos de ir apanhar ar até às Caraíbes não é? agora vamos com a ideia nova o primeiro remato deles é um gol pronto é isto um remato um gol 20 minutos 4 rematos 3 rematos a baliza só dá o overhampton posto de bola tudo livre direto primeiro remato que eles fazem gol bem vindos à minha vida lesão do Pedro Neto pronto faltava a lesão também ainda não tinha acontecido nestes primeiros minutos cá está nada de novo portanto tudo igual se eu for despedido vou ser despedido amigos eu vou de cabeça levantada e vou em tudo fixe para que isto não acontecesse dei tudo de mim durante duas épocas vai para três épocas já completas quase do overhampton para levarmos esta equipa dos chineses lá para a frente para levá-los para o outro patamar do campeonato inglês mas de facto muita coisa não tem corrido bem linda Madison é de toda a maneira agora Madison força não é falta linda bola Madison chuta a bola tem que sempre bater em alguém meu Deus do céu a bola tem que sempre bater em alguém porque atrás caralho foda-se montam dois ou três gastos sozinhos meu não vai me rematar sem ângulo para jota pronto quando eu vou para o ataque o jogo corta a imagem coincidência do velho mano meu Deus olha puxa a colatra atrás mano só com um gajo pela frente sozinho amigos o Esposito mete-lhe a bola e o gajo vai-lhe acertar no boneco é inacreditável inacreditável eu podia tirar o Madison podia tirar o Esposito mas vou tirar o Ruben o Ruben está na merda 6'20 cansado fez vários saves com sucesso vamos atravessar um save vamos atravessar um save com muito insucesso meu Deus do céu parece que já estou a ouvir os comentários da malta do YouTube me vamos vamos mano o Deus do céu mas quantas bolas destas são precisas no jogo para marcar um puto um golo meu Deus Madison um tapete canto para o Varamton acredita ouve-se que é possível chegar aos 3 pontos o tapete canto para o Madison segundo posto bola para as mãos do guarda-redes é o costume é o costume é a bola no segundo posto é a bola no segundo posto é a bola no segundo posto para o guarda-redes e a bola no segundo posto para o nosso jogador duas bolas no segundo posto mano mano meu Deus do céu ah mano eu não quero saber chato vou dar um jogo só com o central mesmo já está tudo perdido e já 25º tiro ao boneco na partida parabéns meu Deus é inacreditável é inacreditável é inacreditável como tudo acontece mais lesões mais pulsões mais bolas infinitas 2-6-5 tem que seguir 2-6-5 22 ramates dolos à baliza só dá um golo e foi um golo porque foi era para não ser nenhum dou um jogo ao Saliba ao Saliba faz merda vai para a rua para aqueles que só conhecem os saves cor-de-rosa em que tudo corre bem está aqui um exemplo algumas coisas não correm bem nem sempre já tentámos tanta forma de maneira possível imaginar e a minha equipa está aqui uma equipa para fazer de facto coisa boa só que a gente não está a conseguir onde é que está aquele Nuno Menos da época passada nem o Nuno Menos aparece há uma série de jogadores principalmente o Ruba Neves Ruba Neves este aqui é o Pedro Neto Ruba Neves amigos que tem dado um troco descomunal nos jogos inacreditável houve uma série de propostas amigos a gente ficou com os jogadores porque se tivesses os vendidos é porque faziam falta não os vendemos eles ficaram caros não jogaram uma pista o Nuno Menos também fartou-se de jogar à boa época passar esta época apareceu aí durante o meio dos outros jogos depois também tem dado muito mal é geral sabe amigos não posso apontar nomes tipo a qualidade está cá mas as coisas têm corrido mal por culpa de todos não é só de um ou de outro é os avançados que não marcam golos é as defesas que estão muito fracos é o make-up que não funciona é culpa do treinador também foi abaixo amigos estava a marcar golos a minha equipa de repente do momento para o outro aquilo que estava a fazer de golo passou a tipo basicamente arrematar contra os jogadores tipo seja contra os meus contra as defesas ou contra o guarda-redes tipo pum 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 e a bola tipo deixou de entrar full ataque amigos contra esse West Ham aí da Peixote olha o Rafa o Rafa está no West Ham Rafa e Boan com o Petkovic Guevara Casar e Sosek opa muito bom o Eduard o Eduard marcou o gol vamos caralho uma choriçada Madison no canto Mephan nas alturas depois uma atrapalhação ali também temos direito a golos destes chato finalmente passaram não sei quantas jornadas 4-2-4 full foda-se para cima deles penalti chato anda senhor árbitro o Mococo na atualização fica bom penalti para o Osvardi chato qual é não é possível isso só pode ser troll o jogo só pode estar a troll que é importante para nós olha como jogamos à bola fruta-me acho que eles fazem propósito para não acertar na baliza porque o difícil é acertar na baliza chato truda-tru amigos eu estava a pensar a gente podia tentar defender este resultado a gente mete-se mete-se a defender este resultado é certinho como o meu remato bate sempre em alguém depois aí o segundo vai para as nuvens claro agora acaba com o jogo Jota please vamos ah muda-se nem assim entra imagina agora o Nelson Semedo marcar um autogol vamos o Alvarame está no volta às vitórias vamos todos agradecer ao Bernardo porque o Bernardo apostou no S-Dame não é? e aí deu aquela motivação extra olha fui despedido a mãe então ganhei o jogo what the fuck amigos qual é a lógica eu ganhei o jogo chato what the fuck os chinês dão-nos um mês a gente teve dois jogos um empatámos outro ganhámos não foi? Música